Por visão Timor-Leste, serviço a mutuo com o parceiro CIRA realiza evento mercado no competição igualidade zênero. Nebe Maketan apoia o fundo, seu embaixador União Europeia e Timor-Leste, onde realiza evento refere. Objetivo se evento não é, ato promove o grupo feto rural CIRA, que ele envolve-se e a vida e a economia no Nebele sustenta a família Humalaran. O evento não é, ato promove o grupo feto rural CIRA, que ele implementa o ONI e o Aikusi no Covalime. O projeto não é, ato batendo na reunião. O evento no mercado de Manaus, ele envolve-se o produto Oi Oi Nebe Maketan e ele envolve-se a produção de Raimundo, promove o grupo feto de Manaus, mesmo que ele envolve-se simples, mas que o produto Nebe Maketan promove-se a produção de Manaus. mas nós temos um esforço para tomar a história dos produtos que nós temos. O esforço, a dedicação, a dedicação. Depois, nós temos uma competição para a igualdade de gênero. Nós temos uma atividade de bala. Nós temos que promover a igualdade na comunidade. Nós temos uma honra para ser a NB e a advocacia de igualdade. Nós temos uma motivação para atuar a comunidade da NB Maca, inclusive o lío. Embaixador União Europeia e Timor-Leste aprecia o evento. Também foi um espaço para o Grupo Feto-Agricultor Sira para todos os produtos locais para a igualdade de gênero. O Serviço NB Itajalau pode envolver diretamente o Grupo Feto-Sira e o município importante de Tevez, a Nessã, Cova Lima, o Cusi. Nós temos que fazer uma competição para a igreja direita. Nós temos que fazer uma competição para a igreja direita. Como é que nós temos que fazer uma educação para a igreja? Como é que nós temos que fazer uma competição para a igualdade de gênero? O objetivo principal é en işiar o que é do agricultor e os grandesалеion agenda do grupo Feto-Negocio para todos os produtos. A Lerda só greedere, desde glúteção das igrejas e também até o futuro financeiro. envolve a atividade idane, para organizadores, novos beneficiários, Sira, a atividade idane. Além de negrupo, a Buras Faularam, o município Cova Lima, agradece a World Vision Timor-Leste onde a parceira Sira, onde ela promove o feto rural Sira e o evento mercado na igualdade de gênero. Bem, obrigada, eu sinto contente ter tido na área rural, mas que foi um grupo, mas teve oportunidade para mim, mas que foi um grupo de competidores. E eu sinto, agradecemos a parte da World Vision e a parceira internacional que foi um bom, que foi um grupo de cooperativas no Estado e ajudou a minha área rural. E eu sinto, que foi um grupo de competidores e que foi um grupo de competidores. E eu recomendo a parte relevante Sira, que foi um grupo de férias e que foi um grupo de competidores e que foi um grupo de competidores e que foi um grupo de rendimentos para os produtos que nós preparamos. Também, eu sinto que Louron Rua é o máximo para os produtos que nós preparamos. Enquanto o evento mercado no competição igualidade e gênero durante Louron Rua e a Fundação Oriente, participa o município Rua, Macanesan, Cova Lima, no Oikusi. O município, mas o grupo Sia, que é uma competição referida, Macanesan, grupo Rato, o Seikusi, no grupo Lima, o grupo Cova Lima. e a Fundação Oriente, O que é isso?